A coisa mais difícil hoje em dia é ouvir essa frase aí, ó. Amigo, enche o tanque aí pra mim. O motivo? O preço alto da gasolina. Tá muito caro, não tá compensando abastecer desse jeito. E se prepare que vem mais um aumento por aí. A Petrobras anunciou um reajuste no preço da gasolina de quase 1% que vale a partir deste sábado. Tá difícil, cada vez que vai, um lugar é caro, outro lugar é mais caro, o trem tá difícil, complicado. De reajuste em reajuste, a gasolina já subiu quase 30% nos últimos 12 meses. É quatro vezes maior que a inflação acumulada no período, que ficou em 7,78%. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, há um ano o litro da gasolina custava R$ 3,48 em média. Hoje subiu pra R$ 4,50. Ou seja, encher o tanque de um carro de 50 litros ficou R$ 50,00 mais caro. Pra uma família que precisa abastecer toda semana, são R$ 200,00 a menos no orçamento. O consumidor lamenta e os donos de postos também. A gente tem levantamentos que não conseguiu repassar 100% desse aumento que houve da Petrobras, não chegou nas bombas, né? Então foi absorvido pelo distribuidor e pelos postos. Se serve de consolo, pelo menos o etanol tá mais barato. Em Goiânia, o litro baixou em média R$ 0,20. Tá custando R$ 2,69. O consumo caiu durante o mês de julho devido às férias, então os postos ficam atrás de buscar volume, buscar receita, pra cumprir com seus compromissos no final do mês.